Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. O Brasil vai voltar a exportar carne bovina para a China. As vendas estavam suspensas desde o dia 3 de junho por causa da notificação de uma doença no Mato Grosso. A China levantou os embargos sobre a carne brasileira. Portanto, o Brasil volta a exportar carne bovina para aquele país. Isso é um reconhecimento ao trabalho do Ministério da Agricultura, do Itamaraty, que trabalharam incensantemente de maneira transparente, com governança, para que esse episódio pudesse ser encerrado o mais rapidamente possível. O setor de serviços teve um aumento de 0,3% em abril. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O setor de serviços mostrou uma variação positiva de 0,3% na passagem de março para abril. Esse resultado vem depois de três taxas negativas seguidas. Em termos setoriais, nesse mês a gente percebe uma maior parte dos setores mostrando avanço para explicar esse crescimento de 0,3%. Um destaque para os serviços de informação e comunicação, explicados ali por algum tipo de avanço da receita de TV aberta e de serviços de tecnologia da informação. No campo negativo, destaque para o setor de transporte, que mostrou o principal recuo. Cerca de 2 milhões de reais vão ser repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para a Operação Carro-Pipa no Rio Grande do Norte. Os recursos vão garantir água potável a mais de 21 mil pessoas nas cidades de Paraná, Pilões e São Miguel, que sofrem com o longo período de seca. Os hospitais filantrópicos vão contar com uma nova linha de crédito de 1 bilhão de reais que foi lançada nesta quinta-feira. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou da parceria entre o BNDES e o Ministério da Saúde, que destina financiamentos a instituições sem fins lucrativos e que prestam atendimentos a usuários do SUS. Essas entidades filantrópicas são responsáveis por metade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde. E daqui a pouco, o presidente Jair Bolsonaro entrega em Belém, no Pará, 1.296 apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida a famílias com renda de até 1.800 reais. 5 mil pessoas vão ser beneficiadas. Cada apartamento do Residencial Quinta dos Paricás tem sala, cozinha com área de serviço, dois quartos e banheiro. E na estrutura externa, quadra de esportes, parquinho infantil, escola, creche e uma unidade de pronto atendimento. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho